Salve, salve, torcedor Santista! O que está acontecendo com o Santos, hein? Em tantos meses, em poucos meses na realidade, nunca vi tanta notícia ruim, né? E a última aí foi envolvendo o Luan Pérez, né? Como todos vocês já sabem, o Santos ainda não pagou o empréstimo do zagueiro, né? Era para ter sido pago em novembro, né? O Santos não pagou, houve uma negociação entre a diretoria do Santos e entre o clube belga e, ao que eu fiquei sabendo, fizeram esta negociação para pagar em dezembro, né? Renegociaram a dívida para ser paga em dezembro e, mais uma vez, Pérez não cumpriu com a sua promessa e, agora, o Santos provavelmente vai ser acionado ou já foi acionado na FIFA aí pelo clube belga e o Santos vai ter que pagar, talvez, com juros e correções monetárias aí o empréstimo de Luan Pérez que foi procurado em janeiro, né? Pelo Internacional, o Internacional sabendo da situação do atleta no Santos procurou o atleta e o atleta decidiu que ficaria no Santos, né? Falou para o Internacional que ficaria no Santos, falou para o clube Bugri que ficaria no Santos e agora o Santos vai ter que pagar aí os valores que seria apenas um milhão de reais agora deve subir este valor aí porque foi acionado na FIFA seria um milhão de reais e agora vai ser mais de um milhão de reais então, galera, eu fico me perguntando o que está acontecendo com a diretoria do Santos o que está acontecendo com o nosso time do coração notícia que eu quero trazer para vocês aqui em primeira mão a CBF acatou, a Federação Paulista, quer dizer, acatou aí o pedido do Santos e o jogo contra o Palmeiras vai ser no Pacaembu, beleza? o que eu espero é que o torcedor encha o estádio desta vez e apoie Gesualdo, né galera? Gesualdo começou um trabalho agora e o torcedor já está pedindo a cabeça juntamente com a mídia, já está pedindo aí a cabeça de Gesualdo acho que tem que dar tempo ao tempo tem que deixar o treinador trabalhar, fazer a sua, implantar a sua filosofia de trabalho é muito cedo ainda para cobrar, são seis jogos três vitórias, dois empates e uma derrota justamente para o nosso arquirrival Corinthians é normal, foi lá no Itaquero o jogo e o que nos resta é apoiar o treinador e esperar talvez não tenha sido a melhor decisão trazer Gesualdo que é um treinador mais conservador não é tão atualizado como os treinadores aí da atualidade mas é um treinador experiente e acredito que sim ele pode levar o Santos a conquistar algo, beleza? o que temos que ter agora é paciência e nada mais valeu galera, então é isso espero que vocês tenham gostado do vídeo um abraço, fica com Deus e qualquer novidade vou estar atualizando vocês aí de todos os fatos à noite, beleza? fica com Deus e até a próxima fui!